E no 635 da Arpa Cristã, eis o Brasil em tuas mãos. Abra sua Arpa Cristã no 635. Abra sua Arpa Cristã, eis o Brasil em tuas mãos. Abra sua Arpa Cristã, eis o Brasil em tuas mãos. Abra sua Arpa Cristã, eis o Brasil em tuas mãos. Abra sua Arpa Cristã, eis o Brasil em tuas mãos. Abra sua Arpa Cristã, eis o Brasil em tuas mãos. Obrigado.